Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje é sábado, dia 3 de agosto, e nós vamos então escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do rei Herodes. Ele disse aos seus cortesãos, é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso as forças milagrosas atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João havia dizendo a Herodes, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo que o tinha em conta de profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com o juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela pediu, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João na prisão. A cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois vieram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, irmã, hoje nós ouvimos a história de João Batista, que foi fiel ao projeto de Deus e por isso, também, assim como Jesus, morreu no caso de João degolado. Porque João era fiel, João, ele não abria mão de viver na verdade, falar a verdade e colocar em prática o que é a verdade. E isso fez com que muitos se revoltassem contra ele e não o aceitassem. E por isso, ele foi levado ao martírio. Que nós possamos pedir ao Senhor que realmente nós também possamos viver na verdade. Nem que para isso teremos que também doar a nossa própria vida, porque esse é o ápice da fé e do amor. Morrer por causa do Evangelho, mas ressuscitar com o Senhor para a vida eterna e na nossa morte aqui no mundo, fazermos com que outros também possam se converter e buscar o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, meu irmão, irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.